Fala galera do Breja Maníacos! Hoje estamos aqui com a Corona, Corona Extra, Cerveja Mexicana, a mais vendida del Mérpico! Então sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso canal, Cerveja Corona Extra, ela existe desde 1925 do Grupo Modelo, foi a segunda cerveja feita pelo Grupo Modelo. É uma cerveja, não é uma cerveja puro malte, porém, acho que a gente está propondo aqui uma cerveja que não é puro malte, ela leva arroz, mas que o arroz entra com uma função que não vai comprometer a qualidade da cerveja. Ela entra para deixar a cerveja, clarificar a cerveja e deixar ela mais leve, que é o propósito, mas ela não está em excesso. É uma cerveja de boa qualidade, é uma das aquisições do Grupo Abenbev, desde 2012, e ela tem uma história interessante do Sr. Antonino Fernandes, que é um espanhol que se mudou para o México e ficou à frente da Corona, que é um grande filantrópico. ele, a história é muito interessante, ele morreu há pouco tempo e deixou toda a fortuna para o seu vilarejo de origem lá na Espanha, deixou em torno de 8,4 milhões de reais para cada habitante do seu vilarejo. A cerveja já está suando, já está suando, então vamos degustar. Opa! Sabe o que é isso, Fábio? Carbonatação. Ah, é isso, hein? Então vamos ver a... Porque ele é bem claro. É, assim, vamos beber hoje na Long Neck mesmo, direto na garrafa, porque a garrafa já ajuda, né? Por quê? Porque a cerveja é pé de praia, e na praia não tem frescura, é gargalão, mas o copo é caldeireta, né, Baís? É, o copo é caldeireta. A caldeireta que estaria, não é caldeireta? Seria o copo de uma cerveja Pilsen, mas pode ser caldeireta também, aqui no Brasil a gente utiliza muito cerveja Pilsen caldeireta, choro, cerveja de caldeireta. Pode ser. Olha, o cheiro é bom, hein? Eu já bebi. Já bebi bastante, até antes de ela ser comprada pela Ambev, eu já bebi. Eu já bebi, eu acho que ela tem um cheiro legal. É, cheiro de destilado da cerveja. É, mas é engraçado, não tem nada a ver com desesperados. Não, cheiro de destilado. Saúde? Saúde. Vamos beber. Carbonata bem, né? É, isso aí quando a gente abriu, já viu, né? É, mas ela deu continuidade, né? Carbonata bem, a espuma é pouco persistente, mas o carbonata bem. Eu bebi ela com um, como um drink lá nos Estados Unidos, quando eu viajei, Renato também, né? Coronita. Coronita. Ela fica mergulhada. Tem uma foto minha no Facebook com a coronita. É boa. Bem leve, ela tem 4,6% de álcool. O amargo dela é quase inexistente. Quase inexistente. É, no supermercado a gente acha por quanto, cara? Acho que 4,50, né? Em torno de 5 reais. É. Tem a versão mini dela, né? A coronita é boa. A coronita é 3,90. É 39. A vez promoção no Guanabara, 2,99. É, eu acho bom porque ela gela mais rápido e não dá tempo. A coronita, essas garrafas de menores, é também pra atender o público feminino. Porque a mulher, ela bebe mais devagar e acaba esquentando. E eu vou te falar, é ideal pra praia, pra nosso verãozão carioca. Você tá na praia, a cerveja não esquenta. Você consegue beber. Com a qualidade, essa aqui você... É pra nevar, é melhor. Gela rápido. Eu achei ela mais encorpada que as nossas tradicionais. É verdade. Certo? As nossas American Lager. É. Eu gosto muito. Gostei. Eu não gostei. Então vamos à desmota, né? Vamos parar com as delongas aí. Vamos lá. Então, eu vou começar hoje. Eu acho que pra uma cerveja... Lager, acho que... Tá dentro dos padrões. É bem refrescante. Geladinha. Tem que ser muito gelada. Essa aqui já é um esquema que... Não precisa ser igual às hipas, né? Que precisa ter uma temperatura um pouco mais quente. Essa aqui tem que estar muito gelada. Pra descer muito redonda. Então, a minha nota... Pra ela, sete. Eu... Pra mim... Eu acho que... Eu bebi uma vez uma cerveja... Foi até uma... Uma... Uma viagem minha pro interior de São Paulo. Eu bebi uma cerveja... Eles colocam... Nesse lugar onde eu fui... Foi na cidade de Amparo. Eles colocavam um pedaço de limão... No... No... Na garrafa. Sim. Isso. E colocavam sal. Eu acho que... Eu nunca bebi ela assim. Não sei se vocês beberam ela assim. Eu já bebi. Eu acho que ia descer muito bem... Nesse tipo de cerveja. Bem leve. Bem... Ela ia dar um toque legal. Se fizesse isso também? Com limão e sal. Eu acho que ia ficar show de bola. Então, eu já bebi ela... Tanto assim... In natura, digamos assim. Quanto com limão cortado. O limão joga... Um limão bem lavado, logicamente. Corta na hora. Não deixa o limão velho. Porque esse daí faz mal. Corta na hora. Taca o limão pra dentro também. Bebe. E eu também já bebi com... Sal na borda do corpo. Então... Essas três opções são bacanas. Mas como a gente tá falando de cerveja. Beber mesmo. A cerveja por si só. Eu... A minha nota é 7 mesmo. Agora qual é a sua nota, Fábio? É... Assim... Pro que ela... Eu gosto muito de pensar na nota. Também... Em relação ao custo-benefício. Eu acho ela um pouco cara pro que ela se propõe. Uma cerveja que... Ela tem uma alta adricabilidade. Concorda? Você vai pra beira da praia com uma caixa só pra mim. É só pra mim. Se você tá o cara que vai vir do meu lado, vai ter que trazer mais barra dirigindo e você bebendo. Se trouxer uma Itaipava, vai ter que beber Itaipava sozinho. Sozinho. Bom abrir mão não. E eu achei ela assim, como ela se propõe a cerveja de alta adricabilidade, beira de praia, beber em quantidade, eu acho ela um pouquinho cara. E eu acho que uma nota 8 tá legal. Eu gosto muito dela, mas... Vamos lá, Renato. Em relação ao custo-benefício, eu concordo com o que o Fábio falou. Em relação ao limão, fica a dica. Limão no sol não é legal. Traz queimaduras sérias. Então, se for usar o limão, ambiente fechado, então a noite. Lava bem a mão depois. Lava bem a mão. E a minha nota é o seguinte. O drinkability, nota 10. Custo-benefício, nota 8. 18 dividido por 2, 9. Nota 9. Tá bem na matemática. Depois de beber cerveja, tá calculando, cara. Então, beleza. Pessoal, não sei se vocês viram aí, a nossa camisa é um fardo... Eu esqueci de botar um fardo queimou. Então, aqui, ó. A gente tá fazendo essa camisa. Então, vamos fazer uma promoção rápida aqui. A primeira pessoa que comentar no vídeo... No canal do YouTube. No canal do YouTube. A gente vai dar uma camisa... Vai comentar qualquer coisa. Mas se você... É, vai levar. Você vai poder escolher 3 tamanhos. M, G e GG. Não é isso, Renato? E para o Facebook, a pessoa que mais compartilhar e tiver mais curtida, o nosso... Dessa da Corona, também vai receber uma camisa. Então, no total, duas camisas. Uma pro YouTube e outra pro Facebook. Correto, Renato? Bota lá o tamanho que você quer. M, G ou GG. Facebook. É isso aqui, Renato. Compartilha e já fala. Ó, quero minha camisa tamanho tal. Então, a gente vai ver quem tem mais curtida, mais compartilhamento. E a gente vai, assim, premiar a galera. E nunca deixe de fornecer seus comentários, eu conheço cerveja, eu não concordo, eu concordo, eu concordo em parte, minha nota é tal. Gente, a gente nunca... Vamos fazer esse feedback. A gente não está certo. Então, a sua degustação pode ser diferente da nossa. Então, a minha nota 7, de repente, para você é uma nota 9. Então, dá esse feedback para a gente. Beleza? E aqui, ó. Não se esqueça. Aqui, ó. Se dirigir, não beba. Não beba. E se beber, chama a gente. Essa aqui já foi. Já foi. Valeu.